Música Nós vamos breves agradecimentos aqui durante o protocolo do Presidente com a sua licença Excelentíssimo Senhor Presidente Nossa Senhora Elias Cardoso digníssima Presidente desta Casa da Cidadania na pessoa de quem eu cumprimento todos os advogados presentes Excelentíssima Senhora Artigial Brito digníssima Vice-Presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Mato Grosso do Sul na pessoa de quem eu cumprimento todas as advogadas Excelentíssimo Senhor Reinaldo Zambuja Governador do nosso Estado em seu nome cumprimento todas as autoridades do Poder Executivo Estadual Excelentíssimo Senhor Marcos Crade Prefeito desta capital nosso real amigo em seu nome eu cumprimento todas as excelentíssimas autoridades municipais aqui presentes Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da Justiça Dr. Paulo Passos em seu nome eu cumprimento todos os nomes representantes do Ministério do Rio Estadual Excelentíssima Senhora Dra. Jaqueline Machado nossa aliada no combate à violência contra a mulher nesse ano eu cumprimento todos os juízes e demais servidores do Poder Judiciário aqui presentes Excelentíssima Senhora Doutora Ângela Defensora Pública a quem eu cumprimento todas as defensoras em especial nossa querida amiga Nancy digníssima palestrante senhora Maria da Penha em vosso nome eu gostaria de agradecer e cumprimentar todos os que aqui se fazem presentes especialmente os nossos jovens nossos adolescentes que vieram de tão longe nossos acadêmicos e a nova turma de delegados neste momento histórico não só para a advocacia mas para toda a sociedade sumaturocente senhoras e senhores hoje é um dia de celebração em nome do meio milhão de mulheres advogadas do Brasil queremos falar sobre nós sobre nós mulheres e agradecer agradecer as incontáveis parceiras de luta que trabalharam para que esse evento se concretizasse agradecer aquelas que nos antecederam e pavimentaram nossos caminhos os quais nos trouxeram até aqui senhor, sem elas meninas esse caminho não seria possível então a todas as mulheres que fizeram parte dessa história o nosso muito obrigado também aproveito para dizer que hoje a palavra de ordem é gratidão gratidão pela confiança gratidão a Deus pelos obstáculos e pelas oportunidades pois em meio à construção dessa conferência estreitamos laços e fizemos novos amigos incontáveis pessoas unidas no seu propósito o de fazer o bem e de propalar a não violência e trabalhar a paz agradecer a Deus pela iluminação pois desde o primeiro momento em que se pensou na conferência estava claro para todos nosso nome Maria da Penha Fernandes agradecer as dificuldades pois com essa escolha gigantou o seu evento momento em que parceiros governamentais e não governamentais alavancaram nossos sonhos tornando possível a consolidação de um projeto nacional a erradicação da violência contra a mulher realçando a todos que esse não foi um trabalho construído sozinho foi construído a muitas mãos por isso agradecemos a todos e de forma especial as mulheres integrantes dessa comissão a diretoria aos conselheiros e conselheiras e todos os integrantes das demais comissões da seccional a BMS e de todas as suas subseções aqui representadas agradecer a finançada e a diretoria da Caixa de Assistência por seu irrestrito apoio à Escola Superior da Advocacia parceira deste e em diversos outros projetos ligados à mulher aqui peço licença para ver um parênteses para reconhecer o nosso reduzido número de mulheres na ordem sim é verdade realmente nós somos poucas mas isso nunca foi empecilho para que levássemos à frente todos os trabalhos e sonhos a fim de engrantecer a advocacia feminina sobre a procência e assim como que estamos na esfera nacional através da Comissão Nacional da Mulher Advogada com o apoio dos nossos conselheiros federais aqui presentes nosso querido amigo Aline Ariante garantias especiais para a advogada gestante lactante adotante inclusive com suspensão de prazo na esfera estadual implantamos o propêmio da mulher advogada realizando convênios e levando inúmeras palestras roda de conversa capacitações há milhares de pessoas também criando e implementando a caravana contra o feminicismo e fomos além é da campanha feminina do Mato Grosso do Sul com apenas 5 mulheres a primeira negativa de inscrição a bacharel nos quadros da ordem em percorrência de violência doméstica abrindo precedente para as demais 26 seccionais mas em poucas já fizemos tanto em muitas faremos muito mais e para não dizer que eu não falei das cotas não nós não gostamos de cotas e é bom que isso fique claro é preciso deixar claro nós mulheres odiamos as cotas e não queremos precisar delas nós mulheres queremos equidade sem precisar de qualquer medida dessa natureza mas nós esperamos que elas sejam temporárias pois acreditamos acreditamos que com pouco tempo já estejamos ocupando mais cadeiras nesta e em outras casas em condições de igualdade e aqui fazemos um gancho para expressar nosso agradecimento gratidão mansurzinha nosso gigante presidente uma salva de palmas defensor das palmas femininas que em sua gestão ladeado de seus diretores deu a nós espaço condições e oportunidades permanentes para consolidar nossas ações a última ressalva eu abro para enaltecer o grande administrador das nossas finanças doutor Steven Razuki obrigada meu irmão o seu um bem está mas muito obrigada meu irmão obrigada o mesmo nas dificuldades que é sempre nos apoiado acima de tudo obrigado Steven por ter nos dado a oportunidade de crescer e aprender com as adversidades fazendo do pouco o muito obrigado merecimento por fim o nosso muito obrigado a toda a diretoria Gervásio pelo seu pragmatismo que tanto nos auxilia todos os dias nessa casa Marquinhos Vinícius pelo grande companheirismo a todos a nossa imensa e eterna gratidão se estamos aqui é porque todos os senhores nos ajudaram nessa trajetória e nós vamos continuar por ter uma vez eu vou falar que a partir de agora nós mulheres não sejamos tão críticas com nós mesmos que deixemos a sororidade sobressair em nossas ações que possamos olhar para as outras tantas outras mulheres que estão juntas conosco com coragem com determinação e de cabeça servida dizer somos irmãs ponte comigo vamos em frente que os homens possam nos enxergar não mais como rivais mas como aliadas e como sinônimo de luta e de determinação eu queria quebrar mais uma vez o protocolo chamar a doutora que não quer subir as coordenadoras do evento por favor doutora 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 doutora